Itamaraju é um município do estado da Bahia no Brasil, a cidade que já foi a maior potência econômica regional por causa do auge do cacau nos anos 1970, 1980 e 1990, possui uma população estimada em 67.128 habitantes em seus 2.580 quilômetros quadrados de área. Emancipou-se em 5 de outubro de 1961, desmembrado do município de Prado. Itamaraju possui o 4º maior centro comercial do extremo sul da Bahia, com comércio forte e sólido e tem o que há de melhor em gente, um povo amigo e hospitaleiro. Promove até os anos atuais a maior festa regional de São João, mantendo a sua tradição junina de origem. Itamaraju é uma palavra oriunda da língua tupi, significa pedra das árvores do Jucuruçu. O nome de Itamaraju foi criado pelo pioneiro do cacau Moisés Santo Almeida, considerado por muitos da região como um poeta alegórico, pelo qual a cidade ganhou a significação da palavra formada pela junção das seguintes sílabas. Ita, que na linguagem indígena significa pedra, simbolizada pedra cartão postal da cidade, pedra do Monte Pescoço. Mara, significando uma região montanhosa simbolizada pela pedra do Monte Pescoço e de matas representadas por suas galhas de árvores que se debruçam nas margens do rio Jucuru Sul. Ju, primeira sílaba do rio que corta inteiramente o município de Jucuruçu, que também é termo indígena, numa alegoria poética dos Tupiniquins e Pataxóis. Em 22 de abril de 1500, a frota portuguesa de Pedro Alves Cabral avistou Monte Pascual no atual município de Prado. Itamaraju é um pedaço destas terras que no passado pertenceu a Prado. Através da Lei Estadual nº 1, 1509, de 5 de outubro de 1961, foi obtida emancipação política, passando o município a chamar-se Itamaraju. A emancipação política administrativa foi idealizada por José Gomes de Almeida e Antônio Fontes Mascarenhas. Em 1860, esta região, habitada pelos índios Pataxóis, passou a atrair diversos exploradores para atividade de extração de madeira, facilitada pelo acesso pelo rio Jucuruçu, navegável por mais de 50 km em linha reta, se medidos por terra, paralelamente ao curso do rio, para pequenas embarcações. Por volta de 1895, a atual cidade de Itamaraju nascia de um povoado denominado Dois Irmãos, e louvou aos santos padroeiros Cosme e Damião. Durante a Guerra do Paraguai, ali se esconderam alguns desertores, levando a localidade a receber o topônimo de Escondido. Tinha uma pequena rua, tortuosa, atual 5 de outubro, com menos de 150 casas, inclusive barracos, na sua maioria construídos de taipas, cobertas com telhas de tabica, palha, de tijolos e telhas de barro. Embora fizesse parte do município de Prado, existia uma sociedade particular que o administrava e cobrava aforamento aos seus habitantes. fazia parte dessa sociedade Virgulino Pereira, Cândido Nascimento, José Guilherme da Rosa, Nestor Cabão e outros, quase todos falecidos. A vila de Escondido, que se tornaria Itamaraju mais tarde, impulsionou com a febre do comércio de Jacarandá, alto preço do cacau, onde surgiram novas fazendas, não só de cacau, tendo Arthur Fontes muitas mascarinhas como o maior incentivador, como também as fazendas de pecuária e muitos emigrantes, destacando-se a família Barros, Demetrio, Rui e Ailton, Joaquim de Almeida, Augusto Carvalho, Valdomiro Borges, José Guedes, João Fontoura e outros, que muito contribuíram para o desenvolvimento e aspecto urbano da vila. O então prefeito José Gomes de Almeida foi alavanca propulsora desse desenvolvimento, construindo o campo de pouso para pequenos aviões. A atual Praça 2 de Julho, abertura de estradas para os povoados do Faró, Pirajá, Futuca, Piraji, Arraial do Almeida, São Paulinho, além dos melhoramentos na estrada Guarani, Rio, Chai e Prado Itamaraju, com os devios das ladeiras da atividade para o Tururim e do Ribeirão para mais acima, assim como a limpeza periódica do Rio Jucuruçu e a construção de um mercado na atual Rua 5 de Outubro. Essa série de progresso trouxe ainda na administração do prefeito José Almeida a ideia da emancipação do escondido, surgindo, portanto, o município de Itamaraju. De acordo com a Secretária de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária do Estado da Bahia, em seus relatórios referentes à produção agropecuária nos anos 2007 e 2008, o município apresenta o maior rebanho bovino do estado. É a segunda colocação dentre os maiores produtores de cacau. Confira agora as produções. Abacaxi, 575 toneladas. Banana, 12.772 toneladas. Cacau, 3.026 toneladas. Café, 8.695 toneladas. Mandioca, 28.600 toneladas. Gado, 163.714 cabeças de gado. Segundo a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, ADAB, o município de Itamaraju possuía, em 2014, o maior rebanho bovino da Bahia, com 185.101 cabeças de gado. Com costumes típicos de municípios interiorandos, Itamaraju tem sua renda direta gerada principalmente pelo setor agrícola e possui um dos maiores rebanhos bovinos da Bahia. O município é um dos maiores produtores de café no estado e tem na Café Norte a principal empresa responsável por este cultivo. Empresa esta a maior produtora mundial da variedade conelon robusta. Seu principal ponto turístico é o Monte do Pescoço, que é exposto até na bandeira do município. Itamaraju possui a missão histórica de ser a cidade guardiã do Monte Pascual, primeira porção continental brasileira avistada por Pedro Alves Cabral. Itamaraju faz parte das famosas Serras Baixas, descritas na carta de Pero Vaz de Caminha em 1500, por ocasião do descobrimento do Brasil. Era aqui o campo de caça dos índios encontrados por Cabral. Apesar de não ser muito divulgado, o município também faz parte da Costa das Baleias e tem, como datas festivas importantes, as festas juninas, a festa de Cosme Damião, Cavalgadas e etc. Esses eventos são responsáveis pela geração de emprego e renda nos períodos festivos. No centro da cidade encontram-se algumas praças, como a Praça 2 de Julho e a Praça Castelo Branco, além da Rua dos Trailers, onde existem várias barraquinhas que vendem lanches todos os dias da semana. Para o lazer, Itamaraju tem espaço de eventos, Armazém F, o Clube do Árvore, território maior da cidade, BNB, onde conta com quadras de tênis, piscinas e campos de futebol. A 12 km da cidade fica uma pequena vila chamada Guarani, pertencente ao município de Prado. Muitas pessoas que lá residem frequentam a cidade de Itamaraju durante o dia, principalmente estudantes. As principais escolas particulares são Escola Crescer, Escola Fênix, Colégio Presbiteriano 12 de Agosto e o Colégio São João Evangelista, pertencente a uma congregação de freira. Os eventos mais importantes dessas escolas durante o ano são os Jogos Estudantis, competição que simula as Olimpíadas. Itamaraju conta também com o curso de Inglês e Espanhol CNA. As principais escolas públicas são o Colégio Complexo Integrado de Educação de Itamaraju, CIEI, Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães e o Colégio Estadual Luiz Eduardo Magalhães, CELEN. A cidade cedia à 43ª Companhia Independente de Polícia Militar, Unidade da Polícia Militar da Bahia, responsável pelo serviço de segurança pública prestado nas cidades de Itamaraju e Jucuruçu. Essa unidade tem o seu efetivo composto, na sua maioria, por policiais militares filhos da cidade e em breve terá sua sede própria. Em 2008, a cidade teve seu trânsito sinalizado. Foram implantados semáforos e faixas de pedestres, mudança na mão de direção de algumas ruas, recolocação de alguns pontos de ônibus urbanos, entre outros. É o centro da cidade quase que totalmente calçado com paralelalepípedos e blocos de concreto, tendo recebido asfalto em algumas de suas principais ruas. Um dos pesquisadores sobre município é o poeta e escritor Itamarajuense Armando Azevedo, que publicou o livro Itamaraju e o Monte Pascual no ano de 2009, muito utilizado nas escolas estaduais e nas universidades. O poeta também possui um acervo de fotos antigas sobre a vida de moradores notáveis da cidade. O tupi ou tupi antigo era a língua falada pelos povos tupis que habitavam a maior parte do litoral do Brasil do século XVI. Itamaraju, Tupinapais, Tupiniquins, Caetéis, Tamoios, Potiguaras, Termiminóis, Tabajaras, etc. Foi aprendida pelos colisionadores portugueses que aportam a partir desse século e por intermédio deles e de seus descendentes mestiços, como por exemplo os bandeirantes, se tornou o idioma mais usado não só no litoral, mas em todo o atual território brasileiro durante os séculos XVI e XVII. Itamaraju possui vários documentos que comprovam sua existência, sendo o padre jesuíta José de Anchieta considerado como seu primeiro gramático. Foram jesuítas que criaram representação escrita da língua qual era, até então exclusivamente oral. Anchieta não foi, porém, o primeiro jesuíta a aprender a língua nativa. O padre basco João de Azipicoeta Navarro compôs os primeiros hinos religiosos em suas pregações aos indígenas. Nos séculos XVI e XVIII era chamado pelos portugueses de língua brasílica por seu idioma mais usado no Brasil, a expressão língua tupi. Somente se generalizou a partir do século XIX. Os europeus que iam viver no Brasil, bem como os escravos africanos que eram trazidos para o país, aprendiam e falavam no seu dia a dia usando o português apenas nas suas relações com a coroa portuguesa. Teve sua gramática estudada pelos jesuítas, os quais a utilizavam como instrumento de catequese. Deixou de ser falada no final do século XVII, quando foi suplantada pela língua geral. Com a proibição da língua pelo marquês de Pombal em 1758, o tupi deixou de ser a língua mais falada no Brasil, sendo substituída pelo português. Sua descendente paulista, a língua geral paulista, continuou no entanto a ser falada no interior do atual estado de São Paulo e até o início do século XX. E a sua descendente amazônica, o Niangatu, continua a ser falada até hoje no Vale do Rio Negro, na Amazônia. A língua tupi também continua presente no cotidiano dos brasileiros através de nomes tupis que se encontram na geografia brasileira e nas denominações de vários animais e plantas nativos do Brasil. Geralmente são descrições das coisas que se referem envolvendo uma explicação inteira. Cada palavra pode ser uma verdadeira frase. Decifrar o significado das palavras requer, muitas vezes, uma visita ao local a que se refere o termo. Um exemplo disso é o topônimo Paranapiacaba. Atualmente existem iniciativas isoladas que buscam resgatar o uso da língua tupi antiga por algumas etnias indígenas que usavam essa língua no passado, como os potiguaras da Paraíba e do Rio Grande do Norte, e os tupiniquintes das aldeias de Caieiras Velhas e Comboios, na cidade de Aracruz, no Espírito Santo. Levantar informações confiáveis sobre a fonologia da língua tupi para uma possível reconstituição fonológica seria uma tarefa difícil ou até mesmo impraticável. não tivesse o tronco tupi e, mais especificamente, a família tupi-guarani, da qual o tupi faz parte. Uma ampla distribuição geográfica ponderante a uma reconstituição fonológica já realizada foi o fato de o negatu, língua que descende do tupi, ser falado ainda hoje na Amazônia. Somando-se a este fato, já bastante favorável, não se pode deixar de citar a continuidade do Guarani antigo, língua distinta, mas muito próxima ao tupi, dos atuais Guarani Miabá, Guarani Neadeva, Guarani Queová e Guarani Paraguai. Sendo tão fortes os pontos favoráveis, tornou-se factível a reconstituição da fonologia tupi. O tupi identifica um conjunto de 31 fonemas, dos quais 12 são vogais, 3 semivogais e 16 consoantes. Característica notória da sua fonologia é, sem dúvida, o seu caráter glutural. Uma outra, os abundantes metaplasmos. Na ortografia tupi, as vogais são A, E, I, O, U. Y são inexistentes na língua portuguesa, intermediárias entre o I e o U. É pronunciada dizendo-se U, abrindo-se os laves até chegar à posição em que se pronuncia I. O interesse moderno pela língua tupi teve uma conotação nacionalista brasileira. A língua foi bastante explorada nos movimentos literários do romantismo e do modernismo para a afirmação da identidade cultural do país. Dentro do contexto do nacionalismo da época Vargas, durante as décadas de 1930, 1940, 1950 e 1960, o tupi fez parte do currículo das Faculdades de Filosofia Brasileiras. Em 1954, no governo do presidente brasileiro Café Filho, o tupi foi declarado legalmente matéria obrigatória no currículo das Faculdades de Letras do país, no entanto sob a influência do estruturalismo que por seu caráter histórico pregava o estudo somente das línguas indígenas contemporâneas. A língua tupi praticamente desapareceu do Currículo das Faculdades Brasileiras a partir da década de 1970, permanecendo apenas em algumas universidades, como a Universidade de São Paulo. O atual município de Itamaraju nasceu de um povoado chamado Dois Irmãos, em homenagem aos padroeiros da cidade São Cosme e São Damião. Esta cidade está localizada no estado da Bahia e atualmente conta com uma população estimada em cerca de 70 mil habitantes. O clima predominante na região é o tropical quente e úmido, com tendências a se tornar quente e seco devido ao desmatamento descontrolado. Seu relevo é plano, com suaves ondulações e a vegetação predominante é a Mata Atlântica, a maioria com madeira de alto valor comercial, hoje bastante devastado devido às queimadas e desmatamentos desordenados. A extração de madeira para comércio, principalmente com Salvador e outros centros consumidores, teve lugar em fins do século XX. Apenas algumas reservas de uma mata nativa estão preservadas atualmente devido à implantação da lavoura de cacau. Essa mata remanescente funciona para sombreamento e proteção das nascentes em costas e margens de rios e riachos. A economia de Itamaraju se baseia ainda em seu passado quando o município cresceu. Apenas as ferramentas dos coletadores foram amadas pelas de 2019. Apenas as ferramentas dos coletadores foram amplias e margens de rios e destruídos e liberação de cacau. Apenas as ferramentas de rios e triadige casca é um processo a ser permanente.